Fala galera, agora eu vou comentar do capítulo 18 do mangá de Dragon Ball Super Começa onde o anterior parou, com o Goku conhecendo o Daishinkan E o Whis fala que o Daishinkan é o lutador mais poderoso em todos os universos O Whis fala que nem mesmo ele poderia derrotar o Daishinkan Ele também fala que a sua raça é a raça dos anjos e que essa raça permanece neutra para todo sempre Goku então pergunta, ué, então se tiver uma grande ameaça você não vai derrotar? E o Whis fala que sim, que a única função dele é treinar, se houver alguma coisa importante é com vocês mesmo Eles então chegam na sala de Zeno e Zeno fala que ele sempre quis ter um amigo E ele fala que ele vê esse amigo dentro de Goku e Goku fala, e aí? E o Zeno o que? Goku então pergunta, agora que somos amigos o que a gente deve fazer afinal hein? Zeno então fala que ele quer jogar e Goku fala, então essa é a única razão que você me chamou aqui? E o Supremo Senhor Kaiou então tendo a bafar o caso falando que não, não grande Zeno Goku está muito honrando ser seu amigo, hehehe O Zeno manda o Shin fechar a matraca e o Goku começa a pensar em um lugar para o Zeno Goku vai chamar ele a partir de agora de Zenhozinho O Supremo Senhor Kaiou deixa o Maia contar o nome e o Zeno adora, Zenhozinho Goku então pergunta, enquanto eu tornei? Porém Zeno fala que só quer brincar Goku fala que não tem tempo para isso, os guardas do Zeno não gostam, vão para cima do Goku Porém Zenho nos impede bem ali Goku fala que da próxima vez que ele vier brincar com o Zenhozinho, ele vai trazer um grande amigo seu Então o botão, Deus Ex Máxima para o Goku, o que será que ele faz hein? Zeno então fala que só precisa apertar esse botão que ele estará lá em um segundo E o bonde então começa a se reunir para voltar à terra Eles começam a se retirar até mesmo da Shinkan, fica impressionado com o Goku E de volta, o Goku está se sentindo meio solitário, pois não deixa o seu chá E enquanto o Itaus visita Zuno, que é um cara que sabe de tudo, tudo mesmo E Zamasu começa a perguntar sobre as super esferas do dragão Zuno então fala que Zamasu precisa de no mínimo um ano para coletar todas as esferas E de volta à terra, Bills está esperando todo mundo, muito preocupado E olha eles ali, chegaram E Bills fica chocado com o apelido que Goku deu a Zeno O Zenhozinho E Goku então fala que ele falou sem pensar na hora que ele falou que ele ia trazer um amigo para conhecer Zeno Bills então fala, Goku e essa sua boca longa aí É porque tu não viu o próximo arco Bills E o Itaus fala que eles tem que se concentrar na situação atual Que é resolver a verdadeira identidade de Black E o Shin então pergunta para o Goku, quem diabos é esse Black? E o Goku começa a contar a história toda para o Shin Enquanto isso a Bulma fala que eles tem visitante O Shin então fica chocado quando ele sabe o que aconteceu com ele no futuro Afinal ele morreu né, então E o Shin então lembrou quando o Bills falou Você conhece algum deus que está andando no mau caminho? Aí então o Goku falou assim Ah o Supremo Senhor Kaiô falou que era o Kibito na verdade né O Shin então se desculpa Falou que não, não era esse que ele queria Ele entendeu, pensava que era outra coisa E a Bulma insiste falando que eles tem convidados especiais E olha só, é o Kibito e o antigo Kaiô Shin Que bonde, que bonde Kibito então fala que a situação está preta Que lá vem treta E Bills quer matar o Kibito Porém o Shin fala que não, não Esse não é o deus que odeia os mortais não Kibito então fala que ele recebeu a informação De que Zamasu, um Kaiô do universo 10 Foi falar com o Zuno para saber tudo sobre as super esferas do dragão Bills então pergunta Quem diabos é Zamasu? E Shin fala que ele é um Kaiô Shin em treinamento Para no futuro ele se tornar um Supremo Senhor Kaiô E Bills então pergunta Como o diabos sabe sobre as super esferas do dragão? Bills então se lembra que na luta contra a Champa Todas as lutas foram gravadas e postadas no GodTube É verdade, é verdade Esse torneio teve mais de 8 mil visualizações Kibito então traz mais informações ainda Aparentemente Zamasu perguntou se é possível Um deus trocar de corpo com um mortal Tam 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 Eles então mataram a charada Que Zamasu é Goku Black Meu Deus do céu, eles foram rápido no mangá E no anime demorou tipo uns 20 episódios Para descobrir a verdadeira intensidade do Black Vegeta então fala que Zamasu usou as super esferas Para tocar de corpo com Goku Não me diga E Trunks fala que isso é estranho Pois Goku está morto no seu tempo E Bills fala a todos que o Supremo Senhor Kaiô Tem anéis do tempo Shin então fala que Zamasu ainda está em treinamento Para se tornar o Supremo Senhor Kaiô Ou seja, não é possível que ele possa usar os anéis do tempo E o Iz então pergunta para Trunks Se por um acaso o Black possui potaras Trunks então fala que sim Que Black usa uma potara Porém somente em uma orelha O Iz então mostra para Trunks Como é que a potara de um Supremo Senhor Kaiô E Trunks fala que é idêntia de Black Então o Iz fala que a vida do Supremo Senhor Kaiô Do universo 10 está em grande perigo Bulma então monta o quebra-cabeça Ela fala que Zamasu matou seu mestre Roubou seu anel do tempo Foi para o futuro do Trunks Usou a super esferas do dragão Então trocou de corpos com Goku Goku então pergunta Mas por que o futuro do Trunks? E o Iz fala que nesse futuro Não existe mais nem um guerreiro poderoso E Bills culpa o Shin Por causa que ele morreu Então significa que o Bills também morreu Bills então fala Que ele não quer que esse incidente do Black Aconteça um presente Ele fala que eles vão imediatamente Ao universo 10 Para destruir Zamasu Antes que seja tarde demais Shin então fala Que se Bills destruir Zamasu Isso vai provavelmente criar Uma outra linha do tempo Ou alternativa E Bills fala que não se importa Ele prefere fazer isso do que morrer Goku gostaria de acompanhar Bills Porém Bills fala Que isso aí é um trabalho de deuses E Bills também tem um trabalhinho especial Para o Supremo Senhor Kaiô O que será que é? Será que o Shin vai ser útil? Bills e o Iz partem para o universo 10 E Vegeta fica um pouco enciumado Ele fala que Zamasu Deveria trocar de corpos com ele Não com o Digoku Ou até mesmo trocar de corpos com o Monaka Ele é o mais forte O grupo entra na corporação cápsula E Pilar fala que ele já tem combustível suficiente Para fazer uma viagem no tempo E os saiedis começam a se decidir Quem vai, quem fica Porém no final vai os três logo E nesse momento Bills e o Iz chegam ao universo 10 Para se encontrar com o Goaço Goaço então fala Que já faz muito tempo Que alguém chamou ele Pelo seu verdadeiro nome Que esta pessoa se aposenta logo logo E o Iz então pergunta Então cadê seu discípulo Meu velho decrépito Goaço então fala Que geralmente ele só vive por aqui Porém ele saiu misteriosamente E Bills fala que vai esperar E de volta ao presente O grupo se prepara Para ir para o futuro E olha outra diferença Nessa versão Goku está levando As sementes dos deuses com ele Isso aí Eles chegam no futuro E Goku começa a vomitar Por causa da viagem no tempo Vegeta então nota Toda a destruição que Black causou E falando nele Ele sente o que deles E ali Trunks se encontra a Mai E percebe que ela está viva E ele pede uma semente dos deuses ao Goku Como ela não consegue comer Trunks então beija ela E Goku fica surpreso com esse beijo Pois ele fala Que ele nunca beijou na sua vida E Vegeta fala Ué mas tu não é casado? E Goku fala É e daí? Eu nunca beijei minha mulher Ah mas então acorda E fica muito feliz Por ela ver o seu amado Trunks Ah mas que fofo Vegeta então fala Que é melhor esses dois Saírem daqui agora Que se a situação ficar preta É para esses dois irem para o passado E ficar pro ar mesmo E após dizer isso Os doze bravos Saiyajin e Spartan Para enfrentar o Goku Black Eles se encontram com cara a cara E Black fica surpreso Por ver esses dois Nessa linha do tempo Vegeta então fala Que mal pode esperar Para surrar alguém Com a cara do Goku É aqui que o manga acaba E aqui que o vídeo acaba Muito obrigado a todos que assistiram Deixa um like Comenta e compartilha Até a próxima Valeu